Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber da Internet. Hoje lançou a nova promoção de equipes no TikTok e vim trazer o feedback para vocês acerca do erro na internet que deu para vários usuários que tentaram, vários convidados relataram para mim que infelizmente deu erro na internet ao entrar pelo link de convite dessa promoção de equipe. Gostaria de convidar quem não for inscrito para já se inscrever no canal, já deixar um like no vídeo e, claro, participar dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram para vocês também poderem divulgar seus códigos, divulgar seus links de indicação dos aplicativos e sites de renda extra que vocês já gostem de trabalhar aí para também ganhar cada vez mais neles. E tem um lado bom que vocês acabam conhecendo também outros aplicativos, outros sites de renda extra porque o pessoal lá nesses grupos está sempre na mentalidade de ganhar dinheiro mesmo. Quem estiver fora dessa mentalidade, estiver com uma mentalidade negativa, a gente tira de lá, realmente a gente não aceita baboseira no canal, não aceita realmente falta de respeito e esse tipo de coisa. Gostaria também de deixar claro que é muito massa você ficar a par ali, ficar realmente inteirado das novidades, notícias e bugs que acontecem nos aplicativos e sites de renda extra porque, querendo ou não, infelizmente, gostando ou não, a realidade é que tem. Tem muito bug mesmo nesses sites e aplicativos de renda extra, inclusive não se limitando a... Muitas vezes tem nos grandes. Nos grandes aplicativos tem muito bug mesmo. Enfim, estamos aqui para resolver ou pelo menos tentar ajudar e resolver. Vamos lá no TikTok, pessoal. Mostrar aqui eu no canto inferior direito e no canto superior esquerdo vamos na moeda dourada. Pessoal, aqui embaixo, como vocês podem ver, chegou essa aba nova aqui, Gerencie sua equipe. Eu vou apertar em Gerenciar. E aí, pessoal, estou deixando aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado o link para você poder entrar nessa nova promoção de equipe do TikTok, fazer parte aí da equipe e, pelo que está explicado na promoção, compartilhar os ganhos, enfim, ganhe junto. Mas, então, a questão principal desse vídeo é que muita gente me relatou que sofreu com um erro na internet ao entrar no link. E eu vim passar para vocês qual foi o feedback aí da equipe, o setor de promoção do TikTok. O feedback, pessoal, foi exatamente esse. Eu poderia, inclusive, mostrar screenshot aqui em vez de falar para vocês o feedback, mas, enfim, estou querendo fazer um negócio rápido. Já fiz vários vídeos sobre a promoção e não queria ter que ficar editando e escondendo os números, até porque não posso ficar divulgando números alheios. Mas, enfim, o feedback foi exatamente esse, pessoal. Galera, como a gente lançou o programa hoje, é normal que tenham esses bugs às vezes. Vão comunicando para a gente e tentando mais tarde, que aí a gente vai tentando resolver. Então, pessoal, esse aí foi o feedback oficial do setor de promoção ao ser indagado sobre essa questão de erro na internet nessa nova promoção das equipes. Ou seja, com esse feedback, eles deixam bem claro que é uma coisa temporária e que possivelmente está acontecendo porque tem muita gente entrando nessa promoção ao mesmo tempo. Então é isso. Talvez uma lentidão, um erro no servidor inicial, mas que deve ser sanado nos próximos dias, assim, em breve. Como vocês podem ver, 102 pessoas já entraram pelo meu link de indicação, ou seja, tem muita gente entrando mesmo. Ainda mais considerando que esse aqui não é um canal gigante. Imagina, então, na indicação de canais gigantes mesmo, canais muito grandes, indicando isso aí. E realmente deve estar entrando uma cabeçada, uma galera enorme. Mas então é isso aí, pessoal. Tá aí o feedback, eles estão resolvendo. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na renda extra. Valeu, grande abraço.